Música Muito boa tarde pessoal, eu sou Tainan, assessor da Copagril Futsal E hoje eu estou aqui com um bate-papo com os ídolos dessa vez De um jeito um pouquinho diferente aqui no Ginásio Neibraga E a gente está aqui com o Johnny, com o Xande, com o Vilela, com o Bruno Petri E vamos bater um papo diferenciado hoje Para falar sobre as perspectivas do time daqui para frente Para falar sobre o que eles pensam dos próximos jogos E vamos a partir daí, eu vou começar conversando então com o Xande Eu peço para que você se apresente, para o pessoal que está em casa Fale um pouquinho sobre você E que convide também o pessoal para mandar suas perguntas aqui Para participar conosco e conversar com vocês também Primeiro, boa tarde Tainan, boa tarde todo mundo que está assistindo a gente em casa Sou o Xande, ala aqui da Copagril, ala esquerda, da seleção do Uruguai também Vim esse ano para cá com a expectativa de chegar na final da liga Ser campeão paranaense, estamos aí no caminho Estou muito feliz por esse ano Muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de conversar um pouco com vocês também Vamos aí com o Vilela Vilela, se apresenta um pouquinho aí para a galera Chama todo mundo para participar E agradecer a você de novo aí para o pessoal que está assistindo Meu nome é Rafael Vilela, sou pivô Também vim com a mesma expectativa de tentar ser campeão da liga nacional esse ano E campeão paranaense Então, aí na correria Espero que a gente consiga o título É isso Vamos lá Você, Johnny Manda um boa tarde para o pessoal que está assistindo aí Boa tarde, boa tarde a todos Meu nome é Johnny Sou ala aqui da Copagril também Pode mandar suas perguntas Bruno, sua vez de mandar um boa tarde para a galera aí Boa tarde, galera Aqui quem fala é Bruno Petri Sou ala pivô da Copagril E muito feliz de estar participando desse momento com vocês Espero que mandem as suas perguntas aí Que a gente vai ter o prazer enorme de responder para todos Isso aí Eu quero aqui também agradecer então o pessoal da Liga Nacional Por esse espaço que eles estão promovendo entre todos os clubes do Brasil Quero agradecer também o pessoal da Promove Esportes Que está aí ajudando a gente por trás das câmeras Enfim, vamos dar sequência nessa nossa entrevista aí Eu espero que mandem muitas perguntas A gente quer fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído Para começar, fica a critério de vocês aí Quem quer falar mais, quem quer falar primeiro Eu quero saber um pouco da história de vocês Onde vocês iniciaram a carreira Eu vou começar com você, Johnny, já que você está com o microfone na mão aí Quando você começou a carreira e quando você colocou na sua cabeça Que eu quero ser jogador de futsal Cara, minha história está engraçada Eu comecei a jogar com 6 anos de idade E nessa época eu fazia judô E daí foi uma escolha que eu tive Porque não tinha como fazer o judô e jogar o futsal E acabei optando pelo futsal Pelo amor de bola De jogar sempre o que meu pai sempre teve Então eu segui essa linha E daí até hoje Achei nessa loucura que é o nosso esporte Sub-20 comecei ali na Uimper, o primeiro ano Depois joguei os outros dois anos em São Caetano E de lá para cá, na equipe principal Já passei por algumas outras equipes Como São Paulo, em diversas parcerias Jaraguá do Sul, Maringá Tive uma breve passagem na Itália também De 2009 Na temporada 2009 e 2010 São José, futsal, Corinthians E agora aqui no Copa Gril, futsal Bom, já que o Petri está aí com o microfone também Eu e o pessoal de casa A gente quer saber de todos vocês Como foi a carreira de vocês? Onde vocês começaram? E como foi se tornar um jogador profissional de futsal? Então, comecei, cara Com 10 anos No Cacetiro de Lages A partir daí Foram 3 anos aí, categoria de base ali Até me formar como atleta de futsal Sempre joguei futsal ou futebol de campo E chegou um determinado momento que Tinha um grupo de amigos Que a gente se encontra todo ano assim E nós jogávamos campo e futsal E com 14 anos Dois desses amigos foram para Balneário Camboriú Para jogar futsal E eu recebi o convite junto com meu outro amigo E coube a mim A decidir se eu continuava no campo Que eu estava muito bem também Ou se eu seguia para o futsal E uma coisa levou a outra Fui com meus amigos para Balneário E estou desde então muito feliz Nessa caminhada Que é difícil É dura Mas é muito gratificante também Os vários momentos Passei por Tubarão, Santa Catarina Em 2012 Minha primeira liga nacional Mas joguei em diversas equipes Em Santa Catarina Capifari de Baixo Siderópolis, Santa Catarina Que me formaram como atleta profissional Aí passei por Lajado No Rio Grande do Sul Vim para Guarapuava Fui bicampeão paranense Em 2014, 2015 Com Guarapuava Aí tive um ano Uma experiência muito boa na Espanha Aí voltei em 2017 Para o Atlântico de Erechim E agora em 2018 Muito feliz aqui No Copa Gril Conseguindo realizar nossos objetivos E estamos aí Seguindo em frente Que eu acredito Que a gente tem Grande possibilidade De conquistar O que a gente Vem disputando Assim a gente espera Xande, agora você Fala um pouco Dessa sua brilhante carreira Até chegar na Copa Gril Futsal Obrigado pelo elogio Gostei Eu comecei a ser também Igual o Johnny Com 5, 6 anos Já fui federado Sempre fazendo a base No Rio de Janeiro Passando Flamengo Vasco Hebraica E em 2006 Joguei minha primeira liga Com 18 anos Pela equipe de Petrópolis Que hoje infelizmente Não tem mais E a partir daí Rodei bastante Por Foz Vários clubes Minas Anápolis Jaraguá E tive uma experiência Fora também Em Portugal Pelo Benfica E voltei Depois voltei pra cá Pra Copa Gril Pela minha primeira passagem Em 2015 E aí Sorocaba Corinthians E agora de volta Muito feliz Uma correria muito louca Essa nossa vida Mas sempre muito prazerosa Principalmente nessas Fases aí Final do ano Que esses jogos decisivos Que é sempre gostoso de jogar Xande, antes de eu passar A palavra aqui pro Vilela Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Que eles sugeriram aqui O que fez você Optar por voltar Na Copa Gril Futsal Nesse ano de 2018 Você já teve uma passagem Foi em 2013, né? 2015 Então, o que fez você voltar Em 2018 aqui pra equipe? Na verdade minha passagem Foi bem relâmpago Aqui em 2015 Eu cheguei em julho Se eu não me engano E em outubro A gente acabou ficando fora E já acabou minha passagem Mas quando eu vim Eu gostei muito da cidade Principalmente É uma cidade muito tranquila Muito calma A estrutura da Copa Gril Fora da quadra De viagem De quadra Ginásio Sempre importante Se alentar aqui Isso é muito importante Pro atleta Fisioterapia Então o atleta Não pode escolher um lugar Somente pensando Ah, vou jogar lá e pronto Não, acho que é importante Você pensar Sempre no que tem Em torno De onde você vai estar Porque você é um atleta Mas você é uma pessoa Também você é um ser humano Que depende de muitas outras coisas Pra você render bem em quadra Então isso me fez muito Pensar em voltar pra Copa Gril Vilela Agora é a sua vez Você que falou Que não é muito bom com palavras Não quer falar muito Hoje você vai falar um monte Porque eu vi que a galera Já tá mandando pergunta Aqui pra você Vilela Começa aí falando Como você começou Onde você viu Que você queria ser jogador de futsal E como foi chegar até aqui Federado mesmo Eu nunca joguei Categoria de base Nada dessas coisas Eu comecei a jogar com 10 anos E uma escolinha Não tinha perto de casa Minha mãe colocou Porque eu gostava de jogar bola Só por isso Aí quando eu terminei os estudos Aí eu fui jogar campo Em 2000 Ah, não lembro agora Um ano Joguei campo profissional Três anos Seguidos Lá no time Perto de onde eu moro A De Guarulhos Aí depois larguei também Perdi a oportunidade De jogar fora E larguei Aí comecei a trabalhar Depois de um ano Fui jogar um extra lá em Orlândia E o Sidão Que era técnico da Intel E tava lá Aí acabou que ele me indicou Pra ir na FIB Bauru E eu fui Aí do Bauru Fiquei seis meses Fui jogar no Ioca Baratiguetá Fiquei mais seis meses Também Aí fui jogar em Ponta Grossa Onde perdi a final Pra Marechal Aqui em 2016 No Paraná Depois que um ano fora Joguei seis meses No Nickers Da Letônia E seis meses No Aras do Azerbaijão E vim pra casa Seu pé forte É o pé esquerdo E põe um pé forte Nisso Qual o pé melhor Que vocês chutam Johnny Você chuta melhor Com a direita Com a esquerda Com a direita Você Petri Cara eu Sou destro Mas Tenho por hábito Finalizar muito mais Com a esquerda Do que a direita Mas meu pé dominante É a direita O último gol Contra o Carlos Barbosa Foi a esquerdinha Foi a esquerdinha O biquinho ali Bem bonitinho Biquinho lá no cantinho E você Só a esquerda Só a esquerda Já que a gente Tá aí numa conversa Bem descontraída Bem legal Algum de vocês Tem algum apelido Dentro do time Que não seja Pelo qual vocês São conhecidos Pela torcida Pelo povo fora Ou até os outros Jogadores Verdade Tem algum outro Apelido aqui Dentro da equipe Eu acho que Sempre fui chamado Pelo nome Nunca tive apelido Assim Que eu me recordo E eu acho que não Não E vocês aí Tem algum apelido Dentro do time? A rapaziada Costuma me chamar De Tom Cruz Eu não sei porquê Vamos 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 pra próxima Pergunta Já tá mentira demais Ele chama né O chão de tempo Eu acho que é um pouco Pra elogiar um pouco O ator lá Não Isso é mentira Eu não tenho Os caras Às vezes me chamam De César Vou falar o porquê Vou falar o porquê Porque aí Sempre tem uns Loucos aí Que vão Pensar Cara aqui Fico implicando Com o meu queixo Mas é normal Não tem nada a ver É o Caio Castro Aqui também Do Nordeste Aqui também Pequeninho Pequeninho Normal Normal O Vilela falou Que ele começou Já passou por Times de futebol De campo Tentou a carreira Lá Algum de vocês Já passou por Algum time De futebol De campo Já tentou A carreira De jogador De futebol De campo Cara Eu joguei Eu consegui conciliar Bastante assim Entre o futsal E o futebol De campo Eu joguei Futsal e o futebol De campo Até os 12 Que eu acabei parando Um tempo Com o futsal E tentei Só o campo Mesmo E fiquei até os 17 E daí Joguei algumas São Paulo Alguns campeonatos De campo Bastante forte Em São Paulo Joguei nove anos Na portuguesa Passei por alguns Outros lugares De campo Também Boa Vista Que era um time De empresário E daí Acabou que não Deu certo E aí eu peguei E acabei voltando Para o futsal E estou até hoje Mais algum de vocês Já tentou Futebol de campo? Eu no meu início Eu fui destinado Fui orientado Mais para o campo Fazer futsal Porque era do clube Que meu pai era sócio E tinha A competição estadual E como Tu é novo Tu é fominha Tu quer jogar O dia inteiro Mas até meus 14, 15 anos Eu também participei De competições Nacionais Ligas sul-brasileiras Contra a Grêmio Inter Jogava pela equipe Do Lages Que acredito Que hoje não tem Hoje é o Inter de Lages Que é o Leões da Serra Mas até os 14 anos Até o meu treinador Que hoje é radialista Está lá sempre Quando me encontra Ele briga um monte Comigo Falou que eu perdi Um futuro muito grande No campo Mas ele também Fica feliz Porque ele sabe Que eu estou trilhando Uma bonita caminhada No futsal Então uma coisa Levou a outra E eu escolhi o futsal E sou muito feliz Por essa escolha Isso aí Jandr Você passou alguma vez Por algum time de futebol? Eu passei Fiquei um ano e meio Jogando o campo No Botafogo Fora idas e vindas Quando você é bem garoto Bem jovem Como o Jandr Falou Que você concilia os dois Mas de verdade Mesmo foi Foi esse um ano e meio Com o Botafogo Em 2007 2008 Mas não era muito Minha praia não Ficar muito tempo Sem tocar na bola Me estressava É muito ruim É isso aí Seguindo então A gente está falando De futebol de campo A gente sabe Que a gente tem Um dos melhores Futebol do mundo Também aqui no Brasil Vocês tem algum time Do coração Aqui no Brasil Pra qual time Vocês torcem? Eu quero saber isso O pessoal de casa Também quer saber Qual time vocês torcem? Vai Jandr Começa aí Ai meu Deus do céu Sou Flamengo Flamengo Aí Vilela Eu sou tricolor São Paulo São Paulo Esse é São Paulinho também São Paulo Petri Eu sou do Inter de Lages É Corinthians também Corinthians também Mas sou o Inter de Lages Da minha terra Eu torço muito por eles Mas sou corintiano Tem que valorizar O time da terra Não é verdade? Poxa Vamos seguindo então Pessoal Vocês falaram Que vocês passaram Por várias ocasiões Durante a carreira de vocês Até chegar aqui Teve algum momento Que vocês passaram Por algo assim Muito difícil Que chegou a passar pela cabeça Meu Vou desistir Chega disso Johnny Você teve algum momento Assim na sua carreira? Cara Não fui de sal não Aconteceu justamente Comigo isso Nessa transição Que eu tive do campo Depois com 17 anos ali Quando eu fui pra jogar Até São Paulo Que era ano de 8 e 7 Em São Caetano Me esforçava um monte Pra ir Pra me deslocar Até São Caetano Que eu sou de Guarulhos E foram uns 3 meses Assim ardo E daí Quando foi pra começar A competição Saiu lá A convocação dos 25 E eu não tava Isso me deu um baque Que eu cheguei em casa E falei Meu Não quero mais Tentar no campo E aí Seguindo no futsal Mas no futsal Nunca pensei Isso aí não Algum de vocês aí Passou por algo? Nós sempre passamos Por momentos Que às vezes Uma lesão te atrapalha bastante Mas acredito Cara Que nós como profissionais A gente vai passar Por momentos Difíceis Momentos Não tão difíceis E momentos bons E eu acho que cabe a nós A não desistir A seguir na luta A seguir com fé Acreditando Que sempre dias melhores virão Nem quando as coisas Estão dando muito certo Vai permanecer pra sempre E as coisas que estão dando errado Também não vai permanecer Então a gente tem que Cara Ter consciência Ter fé Eu sei que muita gente Deve estar passando por isso Alguns aí Amigos nossos Tem vários amigos Que Que acaba a temporada Fica um tempão Quatro, cinco meses Sem arrumar outro clube É difícil Eu já passei Uma experiência dessa Que eu fui me empregar Em final de Final de janeiro Uma temporada Então cara Acredite no seu potencial Acredite em você Que eu acho que O pensamento em desistir Eu acho que nunca vai passar Pra cabeça de um profissional Do nosso trabalho Isso aí Você Xanjo Ou você Vilano Quer fazer algum adendo Ou o Petri falou tudo? Eu tive um problema Meu De lesão Como eles falaram Foi muito complicado Porque Foi no momento Que eu vivia Teoricamente o auge Da minha carreira Num clube de ponta Do Brasil No Sorocaba Logo antes Da temporada começar No Amistoso Eu fiz um gol E no lance seguinte Eu rompi o cruzado E aí eu pensei Esse aí não é mais pra mim E era a segunda cirurgia No joelho No mesmo joelho Mas aí no dia seguinte A cabeça já muda totalmente Você já pensa em dar a volta Por cima Porque o atleta É movido a desafio A gente pode estar lá embaixo Que a gente vai se sentir motivado Não, eu consigo passar por isso Isso é só uma pedra No nosso caminho Como o Bruno falou agora E quando você está Num momento bom Você fala Cara Como é que eu vou fazer Pra me manter nesse nível? Então é mais um desafio Que você passa Então é difícil Tem momentos que são complicados Mas a gente é movido a desafio E a gente sempre dá a volta por cima É importante não desistir né Vilela Você quer fazer algum adendo? Eu Eu pensei não Eu parei com o campo na verdade Eu perdi três chances De jogar fora Por causa de empresário Eu desanimei Larguei tudo E comecei a trabalhar Aí depois Do nada Fui jogar um S em Orlândia E comecei Deu certo Voltou E ainda bem que veio pra Copagril Eu vou fazer você Responder a próxima pergunta Já vou aproveitar Pra convidar de novo O pessoal aí de casa Pra mandar as perguntas Pra conversar com os atletas A gente vai ter a primeira aqui Do Alexandre Pereira Ele está perguntando Qual foi o jogo mais difícil Da equipe Até agora Foi esse contra o Carlos Barbosa Ou você acha que teve Algum outro jogo Que teve uma dificuldade maior? Tipo Eu acho que nem nem dificuldade Mas tem um jogo Que foi muito difícil Que até hoje ainda está na cabeça Pra mim foi o jogo Contra o Atlântico ainda Que estava engasgado Pra mim foi Não foi Foi o nosso pior jogo E o mais difícil também De aceitar No modo de ver Eu acho que foi isso Vocês acham que tem algum outro jogo Que foi assim Mais difícil pra equipe Ou Pra mim Foi o do Blumenau O segundo jogo Porque Apesar da gente estar perdendo O primeiro jogo aqui Contra o Barbosa também Era só o primeiro jogo Então a gente ainda tinha O segundo jogo Pra reverter o placar Agora contra o Blumenau Na hora que a gente tomou O segundo gol ali A gente chegou a pensar Que ficou muito complicado Mas em momento algum A gente pensou Que a gente ia sair fora Mas é um jogo Que complicou bastante Exigiu muito da gente Petri? Algum? Cara Concordo com o Xande O Vilela falou Eu acho que A derrota pro Atlântico No meio da temporada Ali No meio da primeira fase Foi difícil de digerir Foi uma derrota Que a gente não Praticamente Não estava lá em Erechim Foi uma Copa Gru Completamente diferente Que a gente vinha demonstrando Até aquele momento E que a gente demonstrou A partir daquele momento Então Foi uma Eu acho que ele Se expressou da maneira Que se expressou da maneira Que foi difícil de digerir Mas acredito que O jogo mais Mais difícil Que exigiu mais Mais da nossa equipe Foi mesmo a equipe do Blumenau O segundo jogo deles Que Cara A gente enquadra ali A gente acreditava muito Na classificação Mas a partir do momento Que a gente tomou 2x0 Faltando 2 minutos ali A gente Se tornou as coisas Mais difíceis ainda Mas Graças a Deus Que a gente Acreditou até o fim Eu acho que é uma Característica dessa equipe E a gente conseguiu Dar a volta por cima E classificar Isso mesmo Eu vou pular essa pergunta aqui Mas eu vou fazer outra Para você Johnny Vamos parar de falar De coisa ruim Coisa difícil Vamos falar de coisa positiva Quando alguém chegar E perguntar para você Você ganhou o que? O que você ganhou Na sua carreira Johnny? O que você tem de especial Que você gosta de falar Poxa Ganhei isso Fui Fui campeonista Artilheiro De tal campeonato Você tem alguma? Cara Títulos importantes No futsal Assim Não tem muitos Alguns individuais De metropolitano De Itaça Brasil Mas Em especial Assim Cara Não me vem na cabeça Agora Ano que vem Vai ter a Liga Nacional Viu? Você viu? Vocês aí Tem algum título Que vocês gostam De falar Que vocês têm Que vocês Valorizam bastante? Cara Geralmente Geralmente O título Mais valorizado É o Nacional Da Liga Nacional E eu Infelizmente Ainda não tive A oportunidade A gente está No caminho Esse ano Eu Particularmente Venho batendo Na trave Ano passado A Erechinha A gente Perdeu as quartas De final Num grande duelo Contra o Joinville Que acabou sendo campeão E participei Duas vezes Dos playoffs Com o Guarapuava Infelizmente A gente também Não conseguiu Dar sequência E agora A gente está Num nível De dar entre os quatro A gente sonha Com esse título Porque é o título Mais importante Eu tenho alguns Títulos Na Espanha Eu fui campeão De uma Copa Na Espanha Mas cara É um título Assim que De grandeza Mesmo De renome Eu acredito Que é da Liga Nacional Que a gente Batalha muito Para conquistar Que é muito difícil A gente vai valorizar Muito mais ainda Bom Já aproveitando Do que o Bruno Petri Falou Xande Com você agora O que você ainda Almeja conquistar Na sua carreira Cara Eu sei que tem Bastante títulos Em que você ainda Quer conquistar Obrigado pelo elogio Cara De novo Você está Está demais Hoje Não Eu quero muito Essa Liga Nacional Também É a segunda vez Que eu chego Numa semifinal É a primeira vez Em 2016 Justamente Contra o Marechal Rondon Na época Acabei perdendo A final Para o Corinthians Mas esse título É um título Que sem dúvida Vai marcar muito Se vier a acontecer Espero que aconteça Que a gente Está buscando muito Não só eu Mas você vê Que todo mundo Está bem focado Nisso Campeonato Paranaense Também acho Muito importante Mas acho que Nada se compara A um campeonato brasileiro Sim Vilela Você O que você Almeja ainda Nessa sua carreira Que também é vitoriosa Para caramba O que você Quer conquistar também A Liga A Liga Tem mais algum campeonato Algum Que você chegou Batendo na trave O Jog Clubs O Jog Clubs Isso aí Vamos para Só isso? Só mano Tá bom Vai vir Tá bom Segura o microfone Que você falou Pô Vamos para a próxima pergunta Dinheiro Vilela Você tem algum Ídolo no futsal Ou algum ídolo Fora do futsal Algum atleta Que você se inspira Mano A verdade Tem muito cara Muito bom Que eu não conheço Que eu comecei a jogar futsal Muito tarde Às vezes O McTames Fala pra mim Do Lenise Eu nem sabia Quem era Que eu comecei a jogar Muito tarde Nem acompanhava Acompanhava futsal Mas um cara Que eu vejo Jogando hoje Assim E eu queria Quero muito Ser igual a ele Não Superar ele Assim O estilo de jogo Eu acho O Ferrão Ferrão Forte Vocês aí Tem algum atleta Que vocês se inspiram Ou algo assim Cara Do nosso esporte Tem alguns Que eu passei A jogar contra E admirar Muitos Não estão nem Jogando mais A maioria se aposentou Mas Cara Tem muitos O Lenise Era um cara Que me fazia Parar pra assistir Ali E bater Quando eu fui jogar contra A primeira vez Foi Deu aquele baque Você tá do lado Do cara ali Foi um cara diferente Assim que eu jogava Petri Já que você tá Tando o microfone Na mão aí Eu vou passar Pra próxima Pergunta Vocês todos Já tiveram Alguma passagem Por fora do Brasil Vocês pensam Em voltar A jogar fora Pensam em ter Alguma outra passagem Em algum outro time Ou vocês querem Agora parar No Brasil mesmo E seguir Até o fim Da carreira Cara São questões De oportunidade É uma questão De momento Da sua carreira Eu hoje Hoje eu penso Em ter uma estabilidade Maior aqui Ainda mais aqui Na Copa Gril Como o Xande Já frisou Que é uma equipe Com uma estrutura Espetacular Eu passei pela Espanha Que dizem que é A melhor liga do mundo E estavam num clube Que de médio porte Não era uma potência lá Mas era uma estrutura Para a Espanha Muito boa E eu cheguei aqui No Copa Gril Confrontei com a estrutura De lá Que falam que é A melhor do mundo É que eu já falei Para quem quiser ouvir Que aqui tem a melhor Estrutura Que eu já trabalhei Então é um lugar Que eu gostaria Que eu sou feliz E gostaria de criar raízes E cara Se tiver oportunidade Porque a nossa vida É disso A gente vive disso Nossa carreira é curta Então Lógico que Às vezes aparece Uma oferta de fora Que seduz muito o atleta Porque fala Da nossa parte financeira De uma estabilidade Diferente Mas de momento Eu não penso nisso De momento eu penso Mais focar no meu trabalho Focar aonde que eu estou E deixar isso para o futuro Se aparecer alguma oportunidade Que seja recusável A gente pode pensar Mas De momento eu não penso Muito nisso não Xande Você que já jogou em Portugal Você pensa em voltar Jogar fora do Brasil Ou não? Cara Hoje em dia Não é uma coisa Que me seduz Como me seduziu antigamente Antes de eu ir para Portugal Eu tinha esse sonho De jogar numa liga lá fora De conhecer o estilo de jogo Mas Me desanimei com algumas coisas Que eu vivenciei Que é normal Eu acho que Todos os lugares Tem coisas Prós e os contras Mas hoje eu Vivo bem aqui no Brasil E se tiver que sair Que seja uma coisa boa Não tem problema Mas não é uma coisa Que seja uma obsessão Hoje em dia E vocês se jogaram fora Quais foram assim As maiores diferenças Que vocês notaram Entre o futsal De fora E o daqui A principal para mim É que Tinha jogo Que você ia para o jogo Sabendo que você ia ganhar Aqui nenhum jogo Que você vai sabendo Que vai acontecer Sim Petri? Cara Sem falar nisso né Que Lá eu jogava Joguei no Borela Na Espanha Cara A gente enfrentava Qualquer outra equipe Fora o Inter Movistar O Barcelona E o Pozo A gente sabia Que eram equipes Que a gente ganhava E geralmente Nossa equipe ganhava Mas Eu acredito Que os europeus Eles tem Uma consciência Tática Um pouco melhor Que a do brasileiro A competitividade É pior Porque Eu acredito Que aqui Nosso esporte O brasileiro O brasileiro Acho que o sul-americano Por si tem Na sua essência Competitividade E eu via E era uma coisa Que eu brigava Muito na minha equipe Que quando o nosso time Saiu atrás do placar Você olhava Para os seus companheiros E Já via eles murchar Sabe Pô Não vai dar mais A gente já perdeu Esse jogo E cara Isso a gente não aceita O sul-americano Eu acho que Tem na nossa essência O brasileiro A gente não aceita Isso Então acho que É uma diferença Muito grande Por isso Que a nossa Liga Nacional É tão competitiva Porque a gente Enfrenta Enfrenta Nós O Barbosa Acredito Que classificou Em segundo lugar E a gente Enfrentou eles De igual para igual Tivemos a capacidade De derrotá-los Lá na casa deles Então Acredito que é isso Acho que diferencia Muito essa questão De competitividade Do brasileiro Para os outros de fora E a única coisa Que eu ressalto lá Que a Europa Eu acredito Que eles tem Uma consistência tática Uma consciência tática Um pouco melhor Foi uma coisa Que eu pude tirar De proveito De lá Que me ajudou bastante Bom Seguindo então Agora eu vou Vilela E Johnny Vocês que estão vivendo Um bom momento Aqui na equipe A equipe está Numa ótima fase Na seleção brasileira Tem uma vaguinha Para vocês? O que vocês acham? Manda um recado Para o professor Xavier Eu Antes já pensei Muito Agora Eu penso E fazer um bom trabalho Se tiver que ser Será Johnny Cara Eu acho que A seleção brasileira É a consequência Do que você faz No seu clube Eu acho Que com certeza Ele deve estar Olhando para todos Os atletos Que estão Jogando a liga Se tiver Que ser chamado Vou com o maior prazer Mas procuro fazer O meu trabalho Aqui dentro da equipe Primeiro Ok Beleza Xande Agora com você Você que é Naturalizado Uruguaio Atua pela seleção do Uruguai Recentemente Você foi para a Liga Sul-Americana Se fosse para Como você é naturalizado Uruguai Se fosse para jogar Em um time do Uruguai Você jogaria? Cara Hoje é muito difícil Isso acontecer Porque o futsal lá Não é profissional Como aqui no Brasil Então O orçamento deles É totalmente diferente Da nossa realidade O campeonato lá É totalmente diferente E eles não tem Essa estrutura toda Mas Mais para frente Por que não Acho que Eu tomei um pouco Dessa decisão Também Com o intuito De ajudar Desenvolver um pouco O futsal lá Eu acho que Se eu puder contribuir Com alguma coisa Diante da seleção Diante de um futsal De um país Para mim Já é uma coisa Uma honra muito grande Então Não vejo problema Se mais para frente Tiver que ir lá Fazer algum campeonato Para algum clube Para mim Fico feliz também Beleza Seguindo então Vamos falar um pouco Agora sobre a Liga Nacional em si O nosso time Ele está vindo de Jogos extremamente Emocionantes É aquela Do aprender a sofrer O time está Sofrendo Conseguindo os resultados Nos últimos Nos últimos segundos Nos últimos jogos Vocês acham Que essa questão Dessa pressão Passar por esses sufocos E tal Contribui para o time Ajuda o time Vou começar com você Vila Isso ajuda o time Eu acho que sim O time fica mais maduro Porque no No primeiro Matamato Contra o Blumenau Nas oitavas Dois jogos A gente saiu Atrás do placar Correr atrás Do placar É muito ruim Contra o Barbosa Que também A gente saiu Atrás de novo Eu acho que É muito ruim Mas nosso time Agora no segundo jogo Contra o Barbosa Já foi outro time A gente Não sofreu tanto Quando teve a oportunidade A gente matou o jogo Que era o que a gente Estava se cobrando bastante Porque a gente estava perdendo Muito gol Mas eu acho que Sofrer ajuda bastante Amadurece muito o time Johnny Você é a mesma opinião Que o Vilela? Cara, acho que sim A gente criou um corpo ali Criou uma casca Como a gente fala Acho que fortaleceu bastante Porque a maioria Dos nossos jogos A gente estava saindo na frente Daí a gente sabia Administrar o jogo ali E a gente acabou Tendo um revés Saindo atrás do placar E tendo que buscar No finalzinho Mostrou Quanto a equipe Luta até o fim A superação E buscar o resultado Até o final E analisando O último jogo Contra o Carlos Barbosa O primeiro tempo Ele terminou empatado O que foi determinante Para no segundo tempo Vocês naquele Curto intervalo de tempo Conseguirem os dois gols Mudou alguma coisa Tática na nossa equipe Mudou algo tático Na equipe deles Ou foi ocasional Do jogo Foi o que aconteceu E aí? Cara, acredito que não Nós não mudamos Nossa postura Conversamos O vestiário E sabíamos Que a gente estava Fazendo um bom Primeiro tempo Tivemos oportunidade Como a equipe deles Também teve Que era normal Eles estavam jogando Dentro de casa O Renan Teve uma partida Espetacular Como vem fazendo Durante toda a temporada E Cara, foram duas Situações Duas roubadas de bola Que a nossa equipe É muito forte Nesse jogo De transição De roubada de bola E contra-ataque E a gente teve A felicidade De dois lances Consecutivos Praticamente Foram os dois gols Ali aos três minutos Do segundo tempo E foram dois gols Que nos ajudaram Bastante Ter tranquilidade Para a gente conseguir Sentar no jogo Porque a vitória Que nos interessava Então foram duas Roubadas de bola Mas postura Tática A gente não mudou A gente continuou Fazendo o jogo Pressionando Sabendo sofrer No meio da quadra Porque a equipe deles Tem uma qualidade Muito grande De um contra um E também do jogo De pivô deles Mas a gente conseguiu Que acabou acontecendo Rápido Com três minutos Do segundo tempo O Bruno conseguiu Fazer um bonito gol Depois logo Suelto E aí passamos A responsabilidade Para eles Então a gente jogou Um pouco mais De uma forma mais tranquila Mas sempre no nível Muito alto de concentração E competitividade Agora eu vou passar aqui Para a pergunta Da Michele Mantovani Obrigado por mandar Sua pergunta Michele Qual foi a sensação De jogar contra o Carlos Barbosa Lá no Rio Grande E ainda vencer De 2 a 0 E ficar entre os Quatro melhores do Brasil Qual Como é Como se descreve Essa sensação Para vocês Olha Michele Obrigado É Michele? É Obrigado pela pergunta Para mim foi inacreditável Foi a primeira vez Que eu ganhei do Barbosa Lá dentro Então Dessa forma Então foi Algo inexplicável Foi maravilhoso Fiquei muito contente Não só por mim Eu acho que O time inteiro A gente conversou Depois do jogo Não teve um jogador Nosso nota 7 Foi todo mundo Nota 8 para cima Todo mundo rendeu O que esperava E isso me deixou Mais feliz ainda Muito mais feliz Vilela Você que está Meio que fugindo Do microfone Como se descreve Essa sensação Lembrando que Foi quebrada A invencibilidade Do Carlos Barbosa Lá na liga Eles estavam invictos Ainda Como é Como se descreve Essa sensação Para vocês Para mim Foi muito Eu não joguei Eu estava ali fora Parecia que eu estava jogando Estava meio anestesiado Quando acabou Ainda mais pelo jogo Que a gente teve Na primeira fase Contra eles Que a gente tomou A virada Faltando milésimos E agora A gente pôde eliminar eles Lá na casa deles Também Porque eles estavam Muito tempo Sem perder Para mim Algo marcante É isso aí Para o segundo pau E naquela ocasião O Xande Se eu não me engano Era o Xande Que estava chegando Sozinho No segundo pau Eu consegui ver ele Sozinho E eu dei o Dei o passe Para o segundo pau E o Jean Acredito que foi Que ele adivinha A bola acabou dando Na perna dele E entrou Feliz Foi uma felicidade De a gente ter Conseguido fazer O primeiro gol Que nos deu Um ânimo a mais Para a gente buscar O empate Mas não Foi sem querer mesmo Foi dar o passe E a bola acabou entrando Johnny Você acha que esse jogo De volta Contra o Carlos Barbosa Lá no Rio Grande Esse jogo lá no Rio Grande Os 2x0 Você analisa como O melhor jogo Da equipe Nessa temporada Ou não Teve algum outro Que a equipe Se impôs Teve uma postura melhor Cara eu acho que Com a proposta de jogo Do Copa Gril E do Barbosa Eu acho que são Bastante parecidas E deu um encaixe No jogo para a gente E quanto para eles No primeiro jogo Que a gente fez Com eles na primeira fase Também foi um jogo Bastante equilibrado Foi resolvido Nos detalhes ali E eu acho que Esse jogo também Esse segundo jogo lá Foi bem a prova disso A gente usou bastante A força do nosso elenco Conseguiu rodar Praticamente todo mundo Ali só no jogo Acho que o Vilela Que estava lesionado E o Gugu Então acho que Fez prevalecer a força Do grupo Nesse jogo Principalmente Ali foi uma das melhores Atuações do grupo Atuação individual Vocês tem algum jogo Que vocês acham Que foi a melhor Atuação individual De vocês Petri Você que está com o microfone Na mão aí Qual o jogo Que você acha Que você melhor jogou Cara, eu vou ficar Com esse último Pela importância do jogo Pela circunstância Que nossa equipe Nos encontrávamos Que a gente Que a gente Estava sem o Vilela Que é muito importante Para a nossa equipe E pelo peso Pelo peso De uma classificação Acredito que esse jogo Foi o mais importante E que eu tive Uma participação Acho um pouco melhor Xande Qual foi a sua Melhor atuação Nessa temporada Cara, para mim Eu gostei muito Do meu jogo Contra o Marreco Lá No jogo Que definiu Nosso primeiro lugar Na classificação Do Paranaense Foi um jogo Que eu acabei Até fazendo um gol E a gente Gol de 5 a 3 Foi Para mim Foi bem especial Esse jogo Vilela Eu vou pular Essa pergunta aí Para você Tem uma pergunta Bem curiosa Aqui No Facebook É Dona Neuza Dona Neuza Não é Dona Neuza Por enquanto não Mas daqui a pouco Vem a pergunta dela Eu vou fazer essa pergunta Acho que para todo mundo Se não fosse jogador De futsal Qual seria a sua profissão? Pedreiro É isso aí Xande Qual seria a sua profissão Se não fosse jogador De futsal? Eu ia mexer com esporte Alguma coisa ali Em gestão E alguma coisa De administração de esporte Mas Até porque a minha família É de esportista Petri Qual seria a sua profissão Se não fosse jogador? Cara Eu não tenho ideia Não tenho ideia Porque Desde pequeno Eu só pensava nisso Só pensava em Viver disso E com o apoio Dos meus pais Eu tive a felicidade De poder realizar Esse sonho Mas Cara Acredito que eu ia ser Instruído Ia Acabar fazendo uma faculdade Eu gosto muito Da parte da engenharia civil Cara Eu acho que eu ia seguir Por esse caminho Eu acredito nisso Mas eu não tenho como Como te falar Se seria ou não Porque eu também Nunca passou pela minha cabeça Eu não ter Conseguido viver Desse meio Que é tão apaixonante Uma loucura Mas É gratificante demais Sim O Vila Ela é forte Né É dar um pedreiro Jogar Jogar É Bater lá em cima Ó Nem Jony Qual seria a sua profissão Se não fosse jogador de futsal? Também não faço ideia Sempre Sempre joguei futsal Iniciei No comecinho ali No judô Mas com certeza Eu ia fazer alguma coisa Ligada ao esporte também Na minha casa Respira esporte Meu pai joga bola Até hoje Pedala E minha irmã É professora de judô Ela que me levava Para fazer o judô E daí eu acabei optando Pelo futsal E ela ficou no judô Então Com certeza Estaria fazendo alguma coisa Se não estivesse jogando Mas estaria Ligado ao esporte Agora então A pergunta do Wagner Becker Dos quatro semifinalistas Da liga Quem vocês acham Que vem em melhor fase? Cara Acredito que a nossa equipe Vem num momento Numa crescente Muito grande Né É Pela forma que a gente Classificou do Contra Blumenau Pela maneira que a gente Eliminou o Barbosa Acredito que a gente Vem numa crescente Que é o momento certo De crescer Mas aí A contrapartida Vem o Pato Tendo uma temporada Muito boa O Atlântico também Uma temporada Muito regular Com jogadores Extremamente experientes Que conquistaram muito Já na carreira E aí Sem falar do Magnus Que fez uma primeira fase Muito aquém Do que eles são capazes E Nos momentos decisivos Eles crescem Então acredito que Cara Essa liga Tá muito Impressionante Cara Que a gente não pode Apontar um favorito A gente não pode apontar Quem que vem mais forte Eu acho que a gente Eu puxo um pouquinho A sardinha pra nossa brasa Que a gente Tá crescendo É uma responsabilidade É mais Acho que Falar isso Mas a gente tá crescendo No momento certo E a gente confia No nosso trabalho A gente confia No nosso grupo E a gente sabe O nosso potencial Então a gente A gente tem Totais condições De entrar muito forte Nessa semifinal Você, Johnny Eu penso igual Eu acho que eu sigo Essa mesma linha De raciocínio Que o Bruno falou Eu ia acabar Comentando do Pato Porque Já vem De uma temporada De títulos E de bastantes jogos Eles estão no nível De competição Bastante alto Mas não tem Como tirar o Magnus Fora disso Os jogadores experientes Conquistaram de tudo E o Erechim também Com a campanha fantástica Na primeira fase Então Acho que Tá muito equilibrado Eu acho que Vai ser decidido Nos detalhes Agora eu vou passar Pro Vilela Vilela Nós temos aqui A Dona Neuza Vai dormir A Dona Neuza Tá perguntando Quando você viu Que não ia jogar Por ter se machucado O que foi Que passou na sua cabeça Era bem isso Deu uma palavra Mas não posso falar Mas Ah eu fiquei Triste pra caramba Ainda mais ali Na hora do aquecimento Que eu Depois que eu chutei Uma bola Eu vi que não ia dar Até meio que Deu uma vontade De chorar ali Mas eu confio Nos meus companheiros E hoje a noite Lembrando que tem jogo Aqui no Neibrago Hoje a noite Contra o Matelândia Valendo vaga Pelas Valendo vaga Nas semifinais Do Paranaense E você não vai jogar Hoje a noite Né Vilela Não Não Vou continuar me recuperando Pro Pro jogo de domingo É isso aí que eu quero saber Explica pro pessoal de casa O que realmente Aconteceu com você Que você não vai jogar Esse jogo Não é porque Ainda eu tenho Um pouco de dor Ainda no tornozelo E o Lucas também Optou por não forçar Vai que eu tomo Outra entrada em cima E ia voltar do zero Ele preferiu Eu ficar de fora E recuperar Pra estar 100% no domingo Seu jogo de domingo Você tá em quadra então Deus quiser Deus quer né E aí Pra você Xande Qual a diferença Que o Vilela Faz dentro de quadra Toda O Vilela É Nosso poste Lá na frente Nosso jogador De referência A gente joga a bola De qualquer jeito Ele segura ali E prende Pra dar um desafogo Nosso time Quando precisamos De poste de bola Não que o Bruno Petrino Faça esse trabalho Fez muito bem Contra o Barbosa Eu falei isso pra ele lá Barbosinha também Mas O Vilela é uma característica E além de tudo Ele chama muito a atenção Do outro time Preocupa demais A defesa do adversário Então Sobra um pouco mais Espaço pra gente Então o Vilela Faz total falta ali Mas também Temos jogadores Pra repor Que Não teve ele Tivemos o Bruno O Barbosinha O Gugu também Se tivesse que entrar Ia dar conta do recado Bruno Eu vou fazer uma pergunta Pra você agora Na opinião De você Qual é a liga Fora do A não ser a liga nacional Qual é o campeonato Fora do Brasil Que é o mais forte Ou o mais Vamos mudar O mais equilibrado Cara A gente vai Vamos pensar Pelos países Espanha São três equipes Que competem Pelo título E nos últimos anos O pouso Tá ficando um pouco Abaixo Então Nos últimos anos Só deu Barcelona E o interview E o interview Dominando Itália Cara Cara Eu acredito Que não tem Uma liga competitiva Igual a nossa Que Dos 20 Das 19 equipes Que foram esse ano A gente tinha Infelizmente Só o Schaus Que tinha uma condição Inferior Para as outras O resto O resto era Jogo difícil Em todo lugar Que você ia Então O Brasil O Brasil Por ter Cara Muitos jogadores Por ser um revelador De jogadores Impressionante Sempre vai ser Mais competitivo Que os outros Agora mudando Então Já que ele falou Das ligas nacionais O Campeonato Paranaense É o mais equilibrado Do Brasil Ou você acha Que tem outro Que merece mais destaque Não Eu acho Que é um Dois Sem dúvida Eu nunca joguei O Campeonato Gaúcho O Bruno Pode falar melhor Do que eu Não sei se o Johnny Já jogou Mas Joguei o Paulista É bem equilibrado Mas o Paranaense Para mim Ainda é um pouco Mais forte Que o Campeonato Paulista Mas o Gaúcho Acho que o Bruno Pode falar Com mais propriedade Bruno O Campeonato Gaúcho É mais equilibrado Que o Paranaense Não Cara Teve um momento Que sim Teve um momento Na história Do futsal Que tinha Inúmeras equipes Disputando a Liga Nacional Que eram do Rio Grande do Sul Hoje Eu vejo Três equipes Muito fortes Que é o Carlos Barbosa Atlântico E o Erechim E a Sueva E sempre Estão entre as três Disputando a final E aqui No Paraná Só esse ano Se eu não me engano Eram cinco equipes Disputando a Liga Nacional E na próxima temporada Acredito Que vem mais O Campo Morão Então a gente vai ter Seis equipes Disputando Acredito que Que o estadual mais forte Mesmo é o Paraná Eu disputei ano passado O Gaúcho Infelizmente A gente perdeu a final Para a equipe da Sueva Que fez uma temporada Espetacular Chegou na final Da Liga Nacional E acabou nos vencendo Na final Do Campeonato Gaúcho Mas acredito Mas acredito que aqui É mais equilibrado É mais difícil É mais difícil Do chegar na final No Rio Grande do Sul Foi mais fácil A gente chegar na final A gente não conseguiu vencer Aqui é mais difícil Você chegar até a final Sim Eu vou então Para a próxima pergunta Eu quero agradecer O Marcos Ferreira Pela pergunta Que ele fez antes Sobre as Ligas Nacionais Agora vamos pensar No nosso elenco No Paulinho Sananduva Vou perguntar Para você Johnny O Paulinho Ele já foi campeão De Liga Ele já foi campeão Mundial Como é para você Trabalhar com esse cara Comandando a equipe Da Copa Gril Qual é a sensação Como é o trabalho dele Perante a equipe Cara Ele tem Ele tem As propostas dele E deixou bem claro Para a gente Ficou claro Para a gente Acatar o que ele pedia E para mim É uma coisa boa Porque Eu nunca fui um Jogador De marcação Incisivo E é uma coisa Que ele passou Que me agregou bastante Essa marcação Pressão Saber abordar Saber o tempo certo De De Abordar o adversário Ali quando a bola Está em transição As bolas paradas Dele também É um ponto positivo É um ponto Que me agrada bastante É Cara Eu acho Que esses são os pontos Fortes assim Dele Que me agregou bastante Um abraço também Para o Dudu De Guarapuava O Biel Ele mandou uma pergunta Aqui Para o Vilela Vilela Qual é a sensação De estar entre os Quatro melhores times Do país Sendo que é uma Das melhores ligas De futsal Do mundo Né Essa é a primeira Parte da pergunta dele A segunda Na verdade Não é uma pergunta É uma exigência Para você falar um pouquinho De russo aí Para a galera Esse Biel Ele é um brincalho Então a sensação Para mim De estar entre os Quatro melhores da liga Para mim É muito grande Minha primeira liga Já estou entre os Quatro melhores Tem gente que joga futsal Há muito tempo E não conseguiu ainda Para mim É muito gratificante E com condições total Eu de ser campeão Que nosso time tem E o russo E o russo E deixa para o Biel Ele ficou um ano Tem dois anos Lá na russa Ele entende mais Vai mais O Biel Vai mandar um comentário Em russo Daqui a pouco Então vamos voltar Agora para a liga nacional A gente está voando um monte E está se perdendo da liga A liga está chegando ao fim Se fosse para Escolher agora Nesse momento Qual é o melhor atleta Qual é o atleta Que está tendo o melhor desempenho Na liga até o momento Quem vocês acham? Cara Para mim É o Danilo Baron Lá do Pato Para mim Tem feito Não só uma liga Mas fez um ano Está fazendo um ano Muito incrível A gente Conhece ele Desde a época do Corinthians Ele deu uma Uma sumida Um tempo e tal E voltou com tudo Esse ano Para mim No meu modo de ver No que eu gosto De assistir um jogo Ele está Está fazendo tudo Com a bola E mais um pouco Petri Você também Parão Acima da média Joguei com ele Tive o prazer De trabalhar com ele Em 2014 No Guarapuava Fomos Campeões paranenses Juntos E sempre Achei ele um cara Acima da média Um craque Para mim Ele é um craque De bola E esse ano Ele está Como a gente diz Na nossa gíria Está comendo a bola Porque esse ano Ele está É espetacular Para mim É o disparado Melhor jogador Da Liga Nacional Johnny Agora você vai ficar Encarregado dos goleiros Quem é o melhor goleiro Dessa temporada Até o momento Pô A gente tem o Tem o Renanzinho aqui Que está fazendo Uma temporada fantástica Está segurando a bronca Ali para a gente Está fechando o gol Está sendo decisivo Cara Eu acho que Pensando em outro aqui O Thiago A gente não Recusa Não tem nem o que falar Do cara Ele é sensacional Para mim Quando o Guita Estava jogando ainda Ele e o Guita São A parte dos goleiros São os dois E depois A gente Vem em uma classificação Nos demais Mas acho que o Renan Está fazendo um excelente Campeonato Uma excelente liga Está segurando a bronca Para a gente Eu tenho a participação De novo da Neuza Aqui Mas não Agora não é para você Mas eu vou fazer a pergunta Para você mesmo Vilela Ela está dizendo aqui Que o time passa uma união Dentro de campo Está bem entrosado Está bem unido Essa união Ela é dentro e fora da quadra Ou tem alguma coisa fora Que não tem tanta união Assim como está funcionando Não Dos times que eu joguei Esse aqui é um dos mais unidos Que eu já vi de parceria Tanto dentro quanto fora de quadra Às vezes tem umas desavenças Mas Saiu daqui e acabou Mas de união mesmo Acho que é um dos melhores Que eu passei aqui Não tem palavras Xande Concordo É um grupo Não só unido Dentro de quadra Até porque Para virar um resultado De 2x0 Virar jogos assim Não adianta ter 5x6 só não Tem que ter 14x15 Torcendo com a energia positiva E o grupo aqui Está bem focado nisso Ó Tenho uma pergunta aqui Do Juninho Rodrigues Eu vou fazer para você Petri Ele disse Sou paulista Tem alguns de vocês Que tem vontade de jogar no Corinthians Alguém de vocês aí Tem vontade de jogar Para o Corinthians Você no caso Johnny né Voltar Você também já passou pelo Corinthians Alguém de vocês Tem vontade de jogar lá Ou voltar A jogar lá Cara Eu também sou paulista E meu sonho sempre foi jogar ali Pude realizar esse sonho ano passado É um clube com a camisa fantástica Isso é Não precisa nem dizer Cara É muito próximo da minha casa Ali também era É um clube fantástico De se trabalhar Com estrutura Gigantesca Eu tenho vontade sim Mentira se eu dizer que não Mas Acho que foi um tempo De aprendizagem ali Me serviu bastante Acabei absorvendo bastante coisa Mas Eu tenho vontade sim Sim Petri Eu acredito que todo atleta Gosta de jogar Nos Melhores times do Do mundo né E o Corinthians Por Por ter uma camisa Por ter essa bagagem do campo Por uma visibilidade Tão grande que ele dá Sempre que qualquer atleta Tenha A vontade de trabalhar Num lugar assim Então sim Eu É Não é um sonho Não é uma Uma coisa que Ah Se não acontecer Eu não vou ser realizado No meu esporte Mas Lógico que é uma camisa Que eu teria O maior prazer Maior honra De De vestir Agora eu tenho a pergunta aqui Do Alexander Carvalho É pra você Vilela É Ele manda aqui A pergunta A família está em quesas É A pergunta Para o meu irmão Vilela Então Ó Como você se sente Sendo um menino Vindo da favela E sendo considerado Um dos melhores pivôs Da liga Nesse ano Qual é a sensação De Ah Não A questão de Vim da favela Assim De onde eu vim Pra mim é muito bom Eu volto pra lá Vejo as criancinhas Se espelhando em mim Querendo Tipo jogar também Querendo ajudar a família Eu fico muito feliz E é De onde eu vim também E ser um dos melhores pivôs Tá Tá Passando bem Gentil Né Tô na luta aí Né Pra tentar ser o melhor Bom ó Eu vou prestar atenção Aqui no pessoal agora A gente tem mais perguntas É O Wagner Becker Tá falando Que você tem que ir Para o Marreco Ano que vem Viu Eu tenho aqui A pergunta também Da Júlia Hickman Vocês fizeram Alguma promessa Se vocês passarem Pelo Atlântico E chegarem na Final da liga Tem alguma promessa Alguma aposta Como tá aí Não tem nada ainda Ah o Xande me falou Particularmente Depois Mentira Não vou tirar a barba Ganhou do Carlos Barbosa Que ele tiraria a barba Isso é verdade Eu acho que Pessoal de casa Manda aqui Manda aqui No nosso bate-papo Rapaziada Se a Copa Grill Passar pra final Afinal O Xande tem que jogar Com barba Ou sem Olha rapaziada Manda aqui nos comentários Ele disse aqui Que ele vai obedecer O que tiver nos comentários Presta atenção no serviço Hein rapaziada Vai tirar Se o pessoal de casa Mandar Você vai ter que tirar A gente faz uma promessa Se for campeão Aí Aí Pô Aí Mesmo assim Segue vale do pessoal de casa Manda aí O Xande tem que tirar Tá querendo me derrubar Começou me elogiando Pra depois me derrubar Tem que ser assim Já que a gente tá nesse momento Descontraído de novo Quem é o atleta mais corneteiro Aí dentro da equipe É a pergunta Do Kelly Léo Pô Corneteiro Tem os brincalhões Acredito que Acho que um dos únicos caras Que acordam Seis horas da manhã Feliz da vida Gritando com música alta Acho que eu não vi igual O William Pelo amor de Deus O cara tem O cara é até bom O cara até se sente bem Ficar perto dele Porque Se você as vezes Tu acorda meio 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 com sono Meio De mal com a vida E o bicho chega de som alto Aí na frente Chega brincando E tal Pô Até te anima Mas acho que é o vilhão Mais brincalhão Mas o corneteiro Assim acho que não tem A gente brinca aí pontualmente Um com o outro Mas mais corneteiro Acredito que não tem Xande Triste notícia Moeu pra você Olha só Eu tenho aqui Amarildo Sadowski Sem barba E careca Biel Hashtag Sem barba Afonso Cardoso Dizendo que tem Que tá sem barba Alexander Carvalho Você tem que tá Sem barba A Larissa Catânio Santini Diz que o Johnny Tem que cortar o cabelo Xande Desculpa Xande Mas não para os comentários Aqui do Xande Sem barba Olha Vai ter que Vai ter que ter Diz que o pessoal de casa Não Olha só Tem um aqui Tem um comentário Deixa eu ver quem disse Deve ser meu familiar Provavelmente Tem um comentário Que diz A Daniele Jores É minha namorada Ela Tá mal Obrigado amor Xande vai tirar Gente Vocês tão querendo me deixar Fez sem namorada E pior ainda É só chegar na final Sem título Não Só se for campeão Ele vai tirar Só se for campeão Eu pinto Desse de amarelo Continuando então Com o pessoal de casa Rai Rai Selbit Pra vocês Quem foi melhor Falcão Ricardinho Ou Manuel Tobias Pedreira agora Quero ver Quem tem pra responder Falcão Falcão Sem dúvida Falcão Vi pouco O Manuel Tobias Tive a oportunidade De enfrentar O Ricardinho Quando eu tava na Espanha Mas o Falcão No seu auge Foi Incrível de ver O que ele fazia O que ele fez Os títulos que ele ganhou Tudo que ele conquistou Então cara Essa pergunta aí Não tem Eu acho que um atleta Que não vai responder Que foi Eu tenho A Neuza Tá participando hoje Não Ela não fez pergunta agora Mas ela falou Que você tem que deixar a barba Obrigado Ana Neuza Tem gente dizendo aqui Coraçãozinho pra você Tá no plantão aí A mãe do Vila Ela tá participando Obrigado pela participação E você aí Que tá assistindo a gente Vamos participar Vamos continuar Que essa conversa Tá rendendo aí E vem com a gente A gente acabou de falar De Falcão Manuel Tobias E tudo mais São jogadores de habilidade Quando a gente fala Em habilidade A gente fala em drible Quando vocês tomam Algum drible no jogo Como funciona a cabeça De vocês Vocês pensam Pô vou deixar passar É do jogo Ou você pensa Vou devolver Ou você fica bravo Como é Vilela Tem que correr atrás dele Pra pegar a bola de novo Tomou já tomou Agora tem que correr Pra trás né menino Tem que fazer E aí Johnny Cara Tem jogadores Muito desabilidosos Tá louco Você vai abordar o cara O cara No corpo Num gingado Te tira da camisa Literalmente Mas é gostoso do esporte Que daí Na próxima bola Você pode fazer também Então Acho que como Vilela falou Se você toma um drible Desse É olhar pra trás E correr atrás O cara vai tentar Tirar a bola de novo Johnny Tem algum drible Que você tomou Assim que você não dorme Até hoje Algum que você Relembra Alguma coisa Cara Já tomei um monte Não tem como Você vai abordar os caras E os caras Você vacilar Você toma caneta mesmo Não tem jeito Petri Tem algum drible aí Que você tomou Que você Lembra? Cara Ainda não né Tomar Porque as vezes O que tu lembra mais É aquele drible Num jogo decisivo Você toma um drible O cara vai lá E mete na gaveta E faz o gol Isso aí Tu nunca mais vai esquecer Pô Num jogo Sport TV Contra Jaraguá O Diego lá Me tirou da camisa Que eu fiquei tonto na hora Quase Quase caí sentado São dribles que Que é verdade Pô Acredito que o Theo O narrador Deve ter falado Deve ter mandado Prestar atenção no serviço Ali Porque pô Aquele foi um drible Só uma balançada De corpo ali Que me tirou Literalmente Tirou da camisa Mas acontece né Acontece já Já tive a felicidade Também de dar Alguns dribles aí Bonitos E o cara Tá na chuva É pra se molhar O cara Vai tomar drible Vai dar É assim Eu tenho agora A participação Do Lucas Pra quem não sabe É o fisioterapeuta Aqui do nosso time Ele perguntou Quem grita mais Na físio Vilela Grandão Molão Johnny Agora com você Já que a gente Falou de físio Você nessa temporada Passou por um longo Período de recuperação Foi no joelho A sua lesão Você acha que Esse seu retorno Pós lesão Tá sendo melhor Pior Ou tá sendo do jeito Que você esperava Como você acha Você esperava Tá bem do jeito Que você tá Ou você esperava mais Cara Primeiramente A gente nunca Nunca espera Se lesionar E esse ano Foi um início De ano Muito difícil Pra mim Que eu nunca fui Na minha carreira inteira Nunca fui um jogador De ter lesões sérias E ficar Três Quatro semanas Parado E aqui Na Copa Grande Esse ano Eu tive uma sequência Horrível Muito ruim De lesões Algumas musculares E a cirurgia no joelho Mas eu acredito Que com o trabalho Do Lucas E do Rafa Foi de extrema importância Pra mim Agora eu já tô Na minha parte física Bastante Consistente Não sinto mais dores Então acho que Isso facilita muito Pra gente trabalhar No dia a dia E no decorrer dos jogos Vamos voltar a falar da liga Petri Já que você tá Com o microfone aí Você veio do Atlântico Na última temporada Né? Tem algo de diferente De jogar contra o Atlântico Na semifinal Do que jogar Digamos Contra um Pato Branco Na semifinal Tem algo que Pesa mais Por você ter jogado Lá no ano passado Ou você acha que Isso é um Folclore Que não acontece? Cara Pelo fato de eu ter jogado Lá no Atlântico Ano passado Acredito que não Pato e Erechim Tem Tem umas coisas São muito parecidas Que é o mando de quadra Né? Eu senti isso lá Joguei lá em Erechim E Dentro de casa É É muito difícil Jogar lá Eu passei isso Daquele Tando do outro lado Os jogos lá Se tornavam um pouco Mais tranquilos Pro nosso lado Porque O caldeirão do galo Que eles chamam lá É verdade Ferve mesmo Como tem empato Empato branco É assim também Ali no No Lavarda No ginásio deles Mas acredito que Por eu ter jogado No Erechim Eu acho que não tem Uma diferença nenhuma Somos profissionais A gente vai estar Num clube ali Outra aqui Vai ser um grande jogo Vai ser uma grande disputa E decidir nos detalhes Assim É Que faça valer Amém Amém né Faça valer A lei do ex Isso aí Tomara que não fale E essa vez Xande Você que está com o microfone Aí Não posso passar Não não Vai falar agora O Atlântico Ele tem o melhor ataque Da competição E ele ainda Está invicto Dentro de casa Qual é a postura Que a nossa equipe Tem que ter Para superar Esse adversário E como parar Esse ataque deles Que está sendo Tão positivo Até o momento Cara O Atlântico Ele é um time Muito forte Muito forte Tem a dupla ali O Keke E o Café Que são os artilheiros Da liga Que estão fazendo Um ano Incrível também Mas eu acho Que se a gente olhar Para os nossos jogadores A gente tem Totais condições Todas as armas Necessárias Para anular Esse ataque deles Questão de estar Invicto em casa O próprio Barbosa Estava invicto A gente conseguiu Porque a gente focou No nosso trabalho Na nossa competitividade Na nossa concentração E eu acho O ponto é esse O ponto é a gente Valorizar nossos atletas Aqui Botar nossa confiança Lá em cima Pelo trabalho Que a gente vem fazendo E consequentemente O resultado vai vir Durante o jogo Vilela E domingo E domingo E domingo E acho que no outro sábado É o dia de ir lá E fazer eles Passar o que a gente Passou Tem aqui o recado Do Tadeu Branco Que é o pai do Bruno Tá mandando aqui Um recado dele Que ele também Tá vendo Não é só a Neuza Que tá vendo A nossa live Manda um abraço Pro paizão aí Ô pai Feliz aí Tá ligadinho No Facebook Estamos esperando vocês Aqui na torcida Acredito que eles Na sexta-feira Estão se deslocando Pra Marechal Pra acompanhar O jogo domingo Então muito feliz Por vocês Virem pra cá Amo vocês E muito obrigado Por estar acompanhando O bate-papo Com a galera Isso aí Ô o Jefferson Lutz Mandou que o Johnny Parece com o Wolverine E aí Você acha que parece Com o Wolverine Cara Já tem o Wolverine Já mano Vamos misturar as coisas Já me chamaram De tanta coisa Que é melhor Deixar do jeito que tá Ó O Jair Kisler Tá pedindo uma camisa Do Vilela Chamando um PV Pra mandar Aí Tem uma pergunta Do João Neto Pro Xande Xande É verdade Que você É o Arrascaeta Do Futsal Sósia dele Isso aí é uma brincadeira Porque é uruguaio E um amigo nosso Fez a festa de aniversário Do filho dele É o Alvim Alvim jogou aqui Na Copa Grã Inclusive E queria vídeo De jogador profissional Mandei um vídeo Imitando a Arrascaeta Falei Seu filho vai nem saber Quem é Manda eu aí Com a cabeça do Uruguai Tá bom Pra parecer Jogador de campo Você Bruno Se a gente Eventualmente Passar pelo Atlântico Que é o que a gente Espera Na final Prefere Pato Magnus Ou quem você acha Que tem mais chances De passar pra final Da liga Cara Fazendo a projeção Nós estando na final Cara Será muito bom Pro Estado do Paraná Vai ser uma festa Muito linda Aqui no Paraná Se a gente Fazer a final Contra um Pato Né Acho que vai ser Histórico Isso Duas equipes Paraná Chegar na final E agora Falando em favoritismo Pato e Magnus Cara A gente tá falando Do Magnus Que é Equipe Campeão mundial Esse ano Que tem jogadores Renomados ali Que Tenho certeza Que eles não vão vender Barato também Esses dois jogos Pro Pato Branco Então acredito Vai ser um grande duelo lá Não prefiro Nenhum dos dois Acredito que Vai ser mais Bonito Para o Estado do Paraná Pela grandeza Da nossa competição Paranaense Se fizer uma final Copagre e Pato Branco Xande Pra você Pato Ou Magnus Cara Acho que vai ser Duas partidas Muito equilibradas Eu acho que se Por acaso A gente Vier a passar do Atlântico Encarar o Pato Na final Vai ser uma final Inédita Na Liga Nacional Primeiro Paranaense A ganhar um título Nacional Acho que vai ser Importante Para o Estado Se for o Magnus A final Será aqui em Marechal Então seria muito legal Também Ter uma final De Liga Nacional Aqui em Marechal Mas eu acho que Primeiro tem que Passa a passo Falta muita coisa Ainda Para se jogar Uma final Temos que Fazer alguns ajustes Ainda Se quisermos Passar do Atlântico Então a gente vai pensar Pouquinho a pouquinho E o que vier de lá Depois É outro problema Um problema Mais pra frente Ó O Fernando Do Santos Mac Tá falando Que o Johnny Tá parecendo Luiz Soares Do Barça Cara Tô falando Luiz Machado Dutra Tá dizendo Que o Vilela Parece uma tele Eu particularmente Não conheço Não sei Mas deve ser Nada bonito E sim Pra acompanhar o próximo jogo Vamos seguindo Então Tem um negócio Que me pediram Pra eu fazer Uma pergunta No último Entrevista Já E eu não fiz Eu vou fazer Agora Tem uma conversa Tem uns caras Que jogam Um jogo Chamado Free Fire Nesse time Quem nesse time Que se não desse certo Na carreira de jogador De futsal Ia ser jogador De Free Fire Com certeza eu Sou matador nato Na verdade assim É que como Como futsal Esse jogo Também é de estratégia Então tem Tem uns aí Que não tem Essas estratégias E Aí acaba Prejudicando o companheiro Mas Até que a gente Não é ruim não Vilela Você também é jogador Desse jogo Eu sou matador nato Estratégia o que Tem que saber Atirar menino Cara Eu tenho um amigo nosso Que Sorte que ele é um ótimo Jogador de futsal Porque o Caio Não dá Caio no Free Fire Não existe É o pior jogador De Free Fire Do planeta Estou falando aqui Olhando o seu olho Caio Você É um Espetacular jogador de futsal Mas no Free Fire Larga irmão Tá difícil E a Jailen Entra aí na live Faz um negócio Manda alguma coisa aí Caio Você tem que se defender Entendeu É No último Na última entrevista Eu fiz um negócio também Falado do Todo time tem É E o nosso time Com certeza tem alguém Que se encaixa Numa dessas características Que eu vou falar Quem é o cara Mais chato Aqui do elenco Eu lembro que na última Foi o Biel O Biel mesmo Falou que era ele Mas quem é o mais chato Além dele Quem é o segundo Se ele é o primeiro Quem é o segundo Você Acredito que sim É ele O Biel é velho O Biel é novo É um novo velho É isso É isso aí Quem que é o mais vaidoso Repetiu Na última foi eleito Também o mais vaidoso Quem é o mais feio O número oito Na minha opinião Sem citar nomes É Sem citar nomes Quem vai em mais festas Que o Ronaldinho Nossa Não vou falar não Cara A gente tá Presta a jogar Um jogo importante Hoje à noite Presta a jogar uma semifinal Não é a pergunta se faça Próximo então Tem algum cantor Aí dentro do time Tá falando com ele Manda uma palinha Manda uma palinha Como é que é aquela música lá Não Aquela O refrão Atrasadinha É O refrão Chegou Atrasadinha Mas tava linda Esse é pro Vinícius Júnior Abraço Vinícius Júnior Ó Segura essa bronca Quem é que não aceita Perder aí dentro do time Eu não gosto não E quem é que mais dá mingué no treino Pergunta do Fernando Rodrigo Não sei Cara no treino não tem muito Mas no peladão Nossa senhora Tem um monte Dizem que sou eu Mas é mentira Falam que eu sou um dos candidatos Mas isso é mentira No treino não tem não No treino é todo mundo 100% É isso aí Nos jogos também né A Larissa Catânio Santini Tá dizendo que o Johnny É parecido com o Dilcinho É um cantor de pagode Lá do Rio Pô Ninguém falou que parece Caio Castro Ah Daqui a pouco alguém fala aí Então a gente vai se direcionando Mais pro fim agora Da nossa live Eu vou aqui então fazer A pergunta do Rai Selbit Qual é o maior clássico Do futsal no Brasil Pra vocês Hoje em termos de proporção Assim Todo mundo fala Isso que é o Marreco Pato Pela proporção Que toma Marreco Pato É É? É isso aí? Hoje em dia É isso aí Bom Então é isso aí pessoal A gente vai chegando Pro fim já Se alguém tiver uma pergunta Manda ligeiro aí Pra gente fazer Porque Se não Porque a gente logo Tem que fechar É Eu quero então Xande Você que tá aí com o microfone na mão Nós temos aqui na Copa Grifutsal O trabalho do Sub-20 Do Sub-17 Sub-13 Sub-12 E assim Assim vai Muitos desses atletas aqui É uma cidade que respira futsal Criançada joga valendo E muitos se inspiram Inspiram em você Se inspiram no time Se inspiram na história Da Copa Grifutsal O que vocês tem Pra dar de Dica Pra essa molecada aí O que vocês passam De ensinamentos Pra eles Que sonham em algum dia Ter alguma carreira Vitoriosa No futsal Cara É Deixar bem claro Que tudo que eles estão passando aqui A gente já passou Né Tirando um ou outro jogador Que Realmente não fez base Como o Vilela Tem uma história muito particular E Mas assim Que a gente Teve a idade deles A gente acreditou No nosso potencial também Quando só tinha gente Pra acreditar Nossos familiares Nossos amigos E Que eles sigam essa caminhada Cara Se realmente For o que eles querem da vida Que vale a pena É uma vida difícil Mas é uma vida que vale muito a pena Tem muita recompensa É Nada paga A gente entrar no ginásio Ver o ginásio lotado Pessoal comprando ingresso Pra assistir a gente jogar Num domingo Né Meio dia Que você pode estar com sua família Tá todo mundo aqui Então é É muito bacana É Então pessoal Eu tive várias perguntas aqui Eu não sei se vocês vão querer falar Sobre renovações Alguém de vocês quer se pronunciar Sobre renovações No nosso time Ou não Nosso supervisor tá aqui Quer falar alguma coisa aqui Nosso supervisor Não Teve várias perguntas aqui Obrigado a todos vocês Que mandaram Mas dessa vez Vai passar Né Essa Ele não quis falar Ainda mais aqui Assistido pelo supervisor Fica difícil Hoje então E quem quiser a camisa O nosso roupeiro tá aqui também Pode mandar aqui na live Aí Tanaka me dá uma camisa Quem quer Hashtag Tanaka me dá uma camisa Aqui na live Bom Como vocês podem ver A gente tá com as arquibancadas Aqui do Nebraga No fundo Daqui a pouquinho Essas arquibancadas Vão tá lotadas Né Como na maioria dos jogos Porque a gente vai ter A decisão nas quartas de finais Contra o Matelândia Valendo uma vaga Na semifinal Do campeonato paranaense Jogo importantíssimo O primeiro A gente ganhou lá em Matelândia Né 5x3 E agora joga com a vantagem Do empate em casa Mas mesmo assim Não dá pra relaxar Né Então eu quero que Já que vocês estão Com o microfone na mão Pra gente finalizar Convida aí a galera Pra assistir o jogo de hoje E diz o que Eles podem esperar Da postura do nosso time Pra enfrentar o Matelândia Hoje dentro de casa Perante o torcedor Então galera Esperamos vocês aqui No Nebraga Às 20h30 Né Para nos apoiar Nos empurrar Como vocês vêm fazendo Durante toda a temporada Podem esperar uma equipe Muito forte aqui dentro Como sempre A gente faz Com uma dedicação Imensa Que a gente não vai Deixar essa vaga Essa classificação Escapar não Então Convido a todos Que nos apoiem Que torçam por nós Que a gente vai dar Muita alegria pra vocês Johnny Passar aqui pra convidar Vocês também Assim como o Bruno falou É um jogo decisivo É Acho que o que vocês Podem esperar da gente É o que vem Acontecendo Durante toda a temporada Nossa dedicação Nossa vontade Aqui dentro da quadra A gente espera Que vocês nos apoiem Desde o início Até o fim Como sempre Vem nos apoiando E é um jogo decisivo A gente vai em busca Da vitória sim Não vamos Entrar pensando em empate A gente tem Totais condições De ganhar no tempo normal Esse jogo E já sair classificado Pra semifinais Vilela já encerrando Então a nossa transmissão Manda um tchau Pra galera aí Manda um abraço Agradecer Todo mundo aí Que participou da live E Conto com a presença De todos aqui Hoje à noite E quem não puder Vim no ginásio Vai passar também No Youtube No canal da Promobosportes Xande Manda seu abraço Aí pra galera Que tá assistindo Agradecer aí A audiência Todo mundo que tá em casa Assistindo No trabalho Pra gente Isso aqui é um espaço novo É um espaço muito legal Que a Liga criou E Fez um jeito De conectar a gente Um pouco com o torcedor Tendo essas mensagens Aí Essas brincadeiras Super legal Acho que é uma iniciativa Muito válida Quem puder vir hoje Aí o ginásio Neibraga Vai tá lotado Espero Vai ser um jogo Muito legal E quem não puder Torça aí pra gente Manda energia positiva Também Que é super válido Então Pra finalizar Pessoal Teve o Fábio Star Trioli Martins Que perguntou Se o jogo Vai ter transmissão Sim Vai ter transmissão O jogo Começa Às 20h30 Aqui no Neibraga Mesmo Vai ter transmissão No Facebook Da Copagril Futsal Youtube Da Copagril Futsal Facebook Youtube Da Promove Esportes E também Na Rádio Difusora Ingressos Também Estão à venda Vão estar à venda Aqui Na bilheteria Do ginásio Então Quem puder Vim pro jogo Venha Acompanhe a equipe Ajude a apoiar A gente Vai ser um grande jogo Um jogaço Matandinho Com tudo Não vai deixar barato Vai querer a classificação E os nossos atletas Como disseram aqui Prometem Dar o máximo Pra esse jogo Eu vou pedir pra você Se despedir também Bruno Petri E vou pedir pra você Se despedir também Johnny E aí a gente insere A nossa live de hoje Eu queria agradecer também A oportunidade De estar Trocando essa ideia Com vocês Como o Xande falou É uma proximidade Nossa com o público Que sempre nos acompanha E torce E acompanha a nossa carreira Agradecer também Aqui A galera do Copagril De abrir Essas portas Pra gente E dizer que Pô A gente tem um Jogo importante hoje Que todos possam vir E mandar essa energia Por esse dia pra gente Que é bastante importante Queria agradecer Agradecer primeiramente Ao pessoal do Copagril A vocês da Promove Que estão Nos acompanhando sempre Nos ajudando E agradecer a todos As pessoas que estão em casa Nos assistindo Nos acompanhando Mandaram perguntas Pra saber um pouco Do nosso dia a dia Pra saber um pouco Da nossa história Queria aproveitar Acredito que o seu Tadeu Tá ligado ainda no Facebook E dizer que eu te amo Tenho saudades E espero que vocês Consigam estar aqui Presentes no domingo Esse jogo Que a gente vai ter Contra o Atlântico Então muito obrigado A todos E por aqui Eu vou me despedindo também Muito obrigado A você que participou Mandou sua pergunta Mais uma vez Muito obrigado A Liga Nacional Por esse espaço Que eles vêm promovendo Muito obrigado A Promove Esportes Que trabalha duro Aí atrás Pra conseguir fazer Essa transmissão E pro ar E é isso Pessoal Me despeço aqui Obrigado a todos Em nome de todos Os jogadores aqui Um abraço E a gente espera Por vocês hoje 20 e 30 Contra o Matelândia Quem não puder Vire aqui no ginásio Acompanhe a gente Pelo Youtube Facebook E pela Rádio Difusora Beleza? Grande abraço E até a próxima